Hoje o círculo está deitado Nas caminhas de um sincante Ai quem viu por ilumbrado O teu círculo mais calante Nos cabelos finos de ouro Siseu em margem fria É tão brinde quanto tesouro Vos seus braços sobeia Pois o círculo está deitado Nas caminhas de Deus e cante Ai quem viu por ilumbrado O teu círculo mais calante Coroa de anjos do céu difícil Vem adorar Deus e cante Ai não tenho paraíso O teu círculo mais calante Pois o círculo está deitado Nas caminhas de Deus e cante Ai quem viu por ilumbrado O teu círculo mais calante Amém 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 Amém